Te dei um vidro de cheiro, te dei um colar de contas De nenhum fizeste conta, comprei artigo estrangeiro Outro vidro, outro colar Tendo que eras ambiciosa, te prometi um vestido Te prometi um vestido, que seja um rato atrevido Mas falei baixinho Rosa Fui buscar o meu violão E suspiraste, suspiraste Oh mal, te dei um vidro de cheiro Te dei um colar de contas De nenhum fizeste conta, comprei artigo estrangeiro Outro vidro, outro colar Oh, que se esclareceu Oh, que se esclareceu Vendo que eras ambiciosa, te prometi um vestido Te prometi um vestido, que seja um rato atrevido Oh, 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 oh